Brasil, cadê o gol? Romário, parte o baixinho, a esperança é sempre você. Vai Romário, vai Romário, acredita, faz Bebeto, faz Bebeto, faz Bebeto! Gol, 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 gol! Quando falamos em Bebeto, quais as primeiras lembranças que lhe vêm na memória? Gols, jogos inesquecíveis, confira o nosso top 5 e veja se batem com as suas. Nas finais da Copa União de 87, Flamengo e Inter de Porto Alegre duelam no Beira-Rio e no Maracanã. Bebeto deixa sua marca nos dois jogos para garantir a taça ao clube da Gabi. Bebeto para o Flamengo! Aos 30 minutos e 30 do primeiro tempo! Pra Andrade, Flamengo cerca, a enfiada pra Bebeto tem a chance, Itaparel, ele bateu! Gol! Bebeto número 9! Aos 16 minutos e 40 do primeiro tempo! Bebeto e Romário é uma das duplas de ataque mais entrosadas no mundo da bola. Em 89, contra a Argentina no Maracanã pela Copa América, Silas cruza da direita, Romário domina e ajeita pra Bebeto. Pegaram seu estilo, um voleio maravilhoso pra estufar as redes do goleiro Pupito. Branco dá o apoio lá pela esquerda, faz a fita no primeiro, ainda branco, capricha no cruzamento, é pra Silas. Chegou pra ele, vai botar na área de novo, bateu por baixo. Romário, agora Bebeto! Brasil! Gol! Arto de Bebeto! Brasil, Brasil, a 1.2 de 40 no segundo tempo! Silas, Romário, Cochete, Bebeto, bonito do ângulo! No campeonato carioca de 89, Bebeto marca o seu primeiro gol no Maracanã com a camisa do Vasco. E logo, contra quem? Seu antigo clube. Ele corta André Cruz pra esquerda, pra direita e fuzila de pé direito no canto baixo de Zé Carlos pra explodir o Maracanã. A hora, tá na hora, preste atenção, Bebeto dá um drible pra lá, outro pra cá, bate forte, 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 um golaço. Primeiro gol do Bebeto no Maracanã com a camisa do Vasco. Segundo o maior artilheiro da história do La Corunha, Bebeto fez sem gols com a camisa do Deportivo. Um deles, na temporada 92-93 contra o Espanhol, o craque brasileiro tira o zagueiro pra dançar e bate no canto direito do goleiro pra fazer mais um golaço ao estilo Bebeto. Na batalha contra a Holanda na Copa do Mundo de 94, Bebeto recebe na frente, ganha do zagueiro, deixa o goleirão de goia no chão e empurra pro gol. Sai vibrando naquela comemoração emblemática, em homenagem ao filho Matheus, que estava pra nascer. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não vai lhe custar nada e assim você pode continuar acompanhando as nossas publicações e participar das nossas promoções. O 5 mais Fute agora tem a parceria da rádio Mania Flash, as melhores músicas dos anos 80 e 90. Maiores informações em maniaflashradio.blogspot.com